Estamos reunidos para mais este dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Comecemos este dia com uma atitude de fé e confiança, acreditando, crendo que Deus ora por nós e nossas necessidades. Como nós estamos reunidos neste momento, convido você a deixar suas intenções de oração aqui nos comentários. Assim, todos nós estaremos orando uns pelos outros, assim como Jesus nos pediu. Vamos começar orando juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Veremos o que Deus tem a nos dizer neste dia 31 de janeiro de 2020. No ano seguinte, na época em que os reis costumavam partir para a guerra, Davi enviou Joab com seus oficiais e todo Israel, e eles devastaram o país dos Amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Ora um dia ao entardecer, levantando-se da vida de sua cama, pôs-se a passear pelo terraço de sua casa e avistou dali uma mulher que se banhava. Era uma mulher muito bonita. Davi procurou saber quem era essa mulher, e disseram-lhe que era Betsabeia, filha de Elian, mulher do Etita, Urias. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele deitou-se com ela. Em seguida, Betsabeia voltou para casa. Como ela concebesse, mandou dizer a Davi, estou grávida. Davi mandou esta ordem a Joab. Manda-me Urias, o Etita. E ele mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhes notícia de Joab, do exército e da guerra. Depois disse-lhe, desce a tua casa e lava os pés. Urias saiu do palácio do rei, e em seguida este enviou-lhe um presente real. Mas Urias dormiu à porta do palácio, com outros servos do seu amo, e não foi para casa. E contaram a Davi, dizendo-lhe, Urias não foi para sua casa. Davi convidou-o para comer e beber à sua mesa, e o embriagou. Mas, ao entardecer, ele retirou-se e foi se deitar no seu leito, em companhia dos servos e do seu senhor. E não desceu para sua casa. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joab, e a mandou pelas mãos de Urias. Dizia nela, Colocai Urias na frente, onde o combate for mais violento, e abandonai-o para que seja ferido e morra. Joab, que sitiava na cidade, colocou Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade, saíram para atacar Joab, e morreram alguns do exército, da guarda de Davi. E morreu também Urias, o Edita. Palavra do Senhor Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Salmo do dia Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó Senhor, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Mostrai assim quanto sois justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazes. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador minha mãe me concebeu. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. É a menor de todas as sementes, e se torna maior do que todas as hortaliças. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou, o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende o ramo tão grande, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas, como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da Salvação Agora, vamos colocar as nossas intenções. Converse com Deus. Abra seu coração ao Senhor, pedindo por suas necessidades. Desabafe o que você tem no seu coração. Ele te ouve e espera ansiosamente por este momento. Momento que você demonstra que confia em Deus e reconhece que Ele é nosso melhor amém. Hora de conversar com Deus. Amém. 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 Que Deus abençoe o seu dia